E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Locke, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E desafiando treinadores, e hoje galera eu só vou poder jogar com Pokémon de água E o treinador que eu vou desafiar hoje é o Giovanni, aquele treinador da equipe Rocket, na verdade é o líder da equipe Rocket Pra quem não sabe como funciona desafiando treinadores é o seguinte, eu vou ter uns 5 minutinhos pra quebrar as minhas Lucky Pixelmons E depois, no caso de hoje eu tenho que ficar só com Pokémon de água e depois enfrentar o treinador Giovanni Não é esse cara não, esse aqui é o Papai Noel, tudo bem? Provavelmente ele tá dando aquela caverninha ali, ele quer aparecer Esse é meio que óbvio, Giovanni, cadê você, Giovanni? Você não tá aqui Giovanni O cara vem com um tapete, velho Giovanni, é o que, é mágico isso agora? Ai meu povo, não sai da minha frente, sai da frente meu povo Tira esse treco daqui Então galera, hoje o Giovanni aqui ó, os caizinhos bonitos de terninho Ô Giovanni, nossa já veio um Pokémon de água Não é Giovanni, é Giovanni Tá, ô Giovanni, é esse Pokémon de água? Tu que entende? Não Tá, valeu A área não é de água Mas por que tem um Papai Noel aqui, Giovanni? É Natal? É Natal, vamos lá É Natal, é Natal Meu Deus E aí, Giovanni, tudo bom? Tá bom? Eu sou líder de uma equipe Rocket muito maléfica Ai, conta um pouco da sua história aí, cara Você foi o cara que criou o Mewtwo, né? Tá de sacanagem Não, não tô de sacanagem, foi eu que criei Não, olha o que aconteceu aqui É, eu tô vendo De novo, cara Meu Deus do céu Existe algum jeito de, tipo, lá, botar isso aqui sem parecer templo, véi? Se vocês souberem aí, galera, deixa nos comentários O Psyder aqui é de água, né? Psíquico, água? Ele é, ele é psíquico e água Ah, fala, Giovanni Você que criou o Mewtwo Como eu ia falando, eu que criei o Mewtwo Você acha isso maneiro? É que eu criei um Pokémon E você, que criou um Pokémon? Não, não, porque Então, obrigado Como eu ia dizendo, eu criei um Pokémon E eu também sou um dos líder de ginásio mais temido e forte que tem Então, né, gente? A gente teve que dar uma parada Porque essa parada de Dungeon aqui Mano, não dá Crachou tudo Toda hora que vem essa Dungeon, o Cracha E eu não consigo aguentar E agora não tá vindo mais nada Só veio esse Pokémon aqui Tô com uma sorte bonita, véi Ô, Sky Oi Sky não, Giovanni 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 É tão bom chamar o Giovanni É, eu acho que eu tô bem ferrado nesse desafio agora, hein? Eu também acho Eu peguei um Dragonar Dragonar é de água, né? É, ele é Enquanto ele não evolui para... Ai, como que é o nome da evolução dele? Eu consegui pegar, né? Ah, fala Caraca, eu esqueci o nome Suicune, ó Que bom É de água, né? É, é Ah, garoto Tô aprendendo, galera Tô aprendendo com o Sky, mano Sky é entendedor de Pokémon, né não, Sky? Nossa, a galera vai me xingar Nossa, eu vi um... A galera vai me xingar um monte Por quê? Porque eu esqueci a evolução do Dragonair É o Dragon... Aquele dragãozinho, né? É, aquele dragão... Dragonite, né? Isso, Dragonite Ah, amigão Então acho que... Da Elite 4 Pokémon da primeira geração Nintendo Pokémon? Pokémon 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 Ah, veio de novo, velho Galera, essa é a série que... Bem-vindo à minha série Pokémon Mano, eu desisto, velho Por que tem que vir tempo? Galera, outra coisa que eu queria falar pra vocês Vocês estão ligados Mano, que quando a gente ganha do... Tio Toyser Tio Toyser Somos campeões Tio Toyser Merda Eu tive que parar pra cantar essa musiquinha Mas galera, vocês estão ligados que quando a gente ganha de alguém aqui no Desafiando Treinadores A gente tem que fazer uma perguntinha, né? É... E é de hoje, eu já sei o que perguntar pro Sky Perguntar pra ele qual é o nome dele, velho Porque, mano, eu não sei o nome dele Portuga, não sabe Ninguém sabe, mano, o nome dele E hoje, se eu ganhar O Sky vai ter que falar, enfim O nome dele E uma observação, galera Eu, Loki, já se conhece aí Quanto tempo, Loki? Mais de um ano, velho Mais de um ano E até hoje eu não sei o nome dele O cara, o cara é totalmente o... sei lá, velho Eu não sei explicar, velho Mr. M É o Giovanni É o Giovanni É o Giovanni Então hoje vocês vão saber o nome dele E a pergunta vai vir completa A nome e a idade Quero não saber, não Quem faz a regra aqui sou eu Se não gostou, rala Aí vai falar, vou embora Eu vou contar uma curiosidade do Pokémon Mas só pra quem chegou a jogar o Pokémon Quem só assistiu, talvez não vai saber Mas pra quem chegou a jogar no Game Boy Que é só quem é velho igual eu aqui, sim Sabe? O Giovanni, ele é o líder do ginásio E você sabe, né, lá Ele é líder do ginásio Tá dividido no City Que é a primeira cidade Ainda é o primeiro ginásio que você não consegue lutar Que é o último ginásio que você vai enfrentar Independente de que jogo você for Do Pokémon E ele realmente é um dos mestres mais difíceis que tem pra você enfrentar Aquilo que eu falei no começo não era mentira não É verdade Ele é o líder mais difícil que tem Então ele é o boladão Ele é o boladão É Giovanni, Giovanni Então eu vou acabar com ele aqui agora, velho Vou acabar com essa graça de Giovanni Já acabou o tempo de cair Eu acho que eu já tô um pouco preparado pra enfrentar seus Pokémons Porque pelo que eu sei O Giovanni, ele tem Ele é Pokémon mais de lutador de pedra, né O estilo normal e eu, né Então E toma um pauleira pra água isso aí Não toma um pauleira Depende Toma não? Depende da habilidade do Diogo Foi enganado pelo Wikipedia? Foi, foi enganado Meu Deus do céu O Wikipedia engana as pessoas Ele não tá vendo Pokémon mais bom Ai meu Deus Só veio só aqueles Empolham Sou mal, filho Eu vim, vim Sabe ligado? Eu vim, de onde eu vim Então De onde você veio? Ah, veio outro, mano Veio outra dungeon Equipe Rocket Eu odeio essa dungeonzinha aqui, velho Sério, eu odeio isso, velho Mano, eu odeio muito Não tem como vir a Articuna aqui não, né Nunca vi Pior, né Articuna eu também nunca vi Só os Os Apsos e o Monster 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 Red Bull Vai lá Eu tô pronto Eu já tô com meus Pokémons aqui Galera, eu acho que eu vou botar o Empolho no lugar do Mano, eu não sei se eu coloco Ah não, eu vou botar o do Dragoné Porque eu tenho que ter o Tio Toyser no meu time A pressão Do Giovanni Que que foi? Que que foi? Eu sou mal, eu Do Giovanni Eu sou criador da Equipe Rocket Eu tenho um Persia Você tem noção disso? E eu criei o Mewtwo Você é nada pra mim Não é nada? Você é nada? Não é nada? O que tem esse Pokémon na minha frente aqui no Deixando Passar, velho? Eu também achei que Pokémon é estranho Desde onde eu tô assistindo até hoje eu não vi esse Pokémon, não Deve ser dos novos esse fantasma estranho Eu tô assistindo os novos, só que eu não vi ele ainda não Então, Sky, vamos batalhar enfim, cara Joga o seu Pokémon aí Eu vou jogar esse Tio Toyser Porque você vai enfrentar o poder De um mestre de ginásio Seu Giovanni 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 Nossa, esse bicho é muito forte Eu sou o Giovanni Que isso, mano? Que isso, mano? Vai matar meu... Caraca, mano Parece que o Rock vai vencer de novo Mano, essa fala não vai ser... Mano, eu tenho que saber o nome do Sky, galera Vocês não estão entendendo o nível Ih, eu vou colocar o Emporio Olha o que eu faço com esse pinguinzinho aí Vai, Emporio Uhul! Emporio Mano, eu fiquei tão feliz agora Você não tá ligado, velho Ah, é? Ah, é? Vai, Nudro King Que isso, velho? Você do nada vai sair que nem maluco Agora é o que? Maluco de circo? Nossa senhora Emporio é muito forte Vai, Emporio Mano, eu sabia que eu já joguei Pokémon Pur, né? Você tá ligado? Eu falei, Nintendo DS Eu tinha Nintendo DS Por isso que eu brinco que eu não entendo Pokémon Mas na verdade eu não entendo bem de Pokémon Isso que eu zoio Porque tem muita gente nos comentários que Começa a criticar com qualquer coisinha que a gente fala, né? Isso é verdade Então eu zoio em relação a isso Mas galera, eu jogava muito Pokémon Pur no Nintendo DS E o meu Pokémon inicial foi o Pinplup E aí, no caso, eu fiquei com o Emporio Tipo, eu não troquei de Pokémon, né? Porque o Pokémon inicial a gente não se troca, né, mano? É verdade Porque o Pokémon inicial tem que ficar pra sempre Nossa, o meu Person, ele não veio com algum poder Bom Ferrou Tchau, gatinho E galera, o Emporio realmente, ele é muito forte Pelo menos no Pokémon Pur, ele era muito forte E aí que... Opa, pão! É, mas eu tenho mais Pokémon Tenho Suicune ainda Ah, pode ficar com esse Suicune Cachorro contra gato Opa Você vai ver o que eu vou fazer com esse Suicune Valeu Deu uma mordidinha já Eita Fui conhecer outro mundo Deu uma mordidinha Eita Falta muito Pokémon ainda, ô Giovanni? Não, não vou perder O meu Crocodilão Vai vir Isso não é, mano Desde enquanto você é Crocodilo, velho Quem sabe isso aí é um estubarão, velho Você quer falar pra mim que você é um Crocodilo? É, acho que Pokémon Ataque de Gelo não vai ser muito eficiente Por conta do seu Crocodilinho não, hein? É, mas eu sei que vai ser Esse poder aqui Vou botar o Blastoise Isso Enquanto você, o Blastoise Opa! Eita ferro Vai, Tio Toise Manda um golpe de água nele Que isso, Tio Toise? Gente Ai, ai Galera, cadê o apoio do Tio Toise? Tio Toise Um líder de ginásio, meu caro amigo Mano, eu não quero saber o que você faz Eu vou te mandar um ataque psíquico pra ver se funciona Mano, esse charpido não funciona nada Próximo Opa! Não foi tão efetivo como eu esperava que ia ser Peraí, peraí Agora eu vou acabar com esse pokémonzinho Ih, vai, vai, vai puxar Que isso, velho, Lugia? Mano, que isso? Ai, esse que é o B-Rocket Eu não tô entendendo, eu tô jogando Todos os ataques que eu tenho Mano, esse charpido tá Você botou alguma coisa nesse charpido aí, velho Você tá roubando Roubando o quê? Olha o choro, galera Olha o choro, toquinho Você tá roubando Vai perdendo a sua série Mano, logo hoje que eu tava com vontade de ganhar Galera, ah, mano Ah, o pokémon do cara não morre Ele não tomou um ataque, velho Ele não tomou um ataque de vários pokémons que eu usei, cara Como assim? Vamos, ó Ah, você trocou, né? Nossa, você tem um Você não tem Mewtwo Eu criei o Mewtwo O Mewtwo não é seu Tá roubando É meu Agora sim, eu vi que você tá roubando Mewtwo é meu Não valeu, não valeu, não valeu Ganhei Não valeu, não valeu Ganhei Ganhou? A série é minha e eu ganhei Mata logo então, meu Suicune Parece que fica ostergando isso aqui, velho Eu vou ganhar então, se você ficar ostergando Eu não mato meu tubarão Ah, é? Aham Vamos ver se eu não mato aquele tubarãozinho teu lá Então tá bom, então Inofensivo Tá bom, então Então tá bom, então Você pediu Ah, bota aí, seu tubarão Vai lá, seu Mewtwo É intoc... Mano, seu Mewtwo não consegue me encostar, velho Opa Não valeu Roubou, 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 roubou Rock te ganhou Não, não, mano Eu fiquei sabendo que você enfrentou James Fala de novo, que eu não entendi Você não entendeu? Não, fala de novo Você enfrentou o Jesse e a James? Não, eu só enfrentei Eu não lembro quem eu enfrentei Eu só enfrentei o James A Jesse não veio ainda A Jesse tava num evento de funk Tava cantando funk Ela acabou não vindo Mas, Sky, como eu que mando nessa série aqui Mesmo eu perdendo Você vai ter que responder a minha pergunta Porque na última vez eu te ganhei Eu tive que responder Quero nem saber Eu mudei Agora a regra é assim Quem ganha responde Não, 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 não Sky Qual é o... A gente ficava no próximo episódio Nossa, ela aguda tudo a sua voz Meu Deus do céu Travou tudo? Travou tudo Vamos voltar, peraí Vai, um, dois, três Então, Sky, você vai ter que falar o seu nome agora, velho Não, não, eu ganhei A regra é clara Não, Sky, o seu nome Galera, o próximo vídeo Quando ele ganhar de mim Eu vou falar Mano, eu quero muito saber Galera Ah, mano Sky, pelo pessoal Não, quando você ganhar de mim Que safado salafrário, galera Se nesse vídeo tiver 600 likes No próximo Batalha de Pocamé Eu falo mesmo se eu ganhar Beleza Beleza 600 likes Se não tiver 600 likes Eu não vou falar Combinado Sei que eu perca, daí eu tenho que falar Pô, galera, por favor, velho Sério Eu tô querendo saber o nome dele Há muito tempo E eu não sei até hoje Não é zoeira Não é zoeira O Sky é um cara misterioso Eu não tenho nem o WhatsApp dele Nem o Facebook dele É verdade Cara, é um mistério em pessoa Mas é isso, galera Espero que tenham gostado Vamos tentar bater 600 likes aí, cara É sério Muito sério, galera Que eu quero saber Isso aí eu quero saber, velho E, galera Não esqueça de passar no canal do Sky também Se inscrever no canal Clica naquela engrenagem Que ela é muito boa Me segue no Twitter, né, Sky? Que é muito legal, né? Segue no Twitter No Instagram Curtir a fanpage Hectic Equipe Rock é melhor Não, isso aí não Isso, galera Beijo novo de vocês E até mais Fui Tchau 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 Tchau